O decreto já foi publicado no Diário Oficial do Estado. O programa Goiás na Frente está suspenso por pelo menos 90 dias. Nós estamos anunciando as regras, as disposições, as normas editadas segundo o que se extrai do comando da lei para a finalização do programa Goiás na Frente. O programa Goiás na Frente foi lançado pelo antigo governo no ano passado e usaria parte do dinheiro da venda da SELG para a realização de obras nos municípios. O dinheiro não veio e o que ficou foi um rastro de obras inacabadas ou que nem começaram. Contrataram 500 milhões de reais em convênio quando não possuíam esse recurso. E aí transferiram 160 milhões e deixaram passivo de 330 para municípios, para o próprio Estado de Goiás de forma absolutamente irresponsável. Com o decreto, os convênios firmados com os municípios ficam suspensos. Nos casos em que as obras nem começaram, o contrato vai ser cancelado. Se o repasse já tiver sido feito, as prefeituras vão ter que devolver o dinheiro. Em relação às obras inacabadas, uma perícia vai dizer se é possível finalizar do jeito que está. A alternativa é a conclusão, mas com dinheiro dos municípios. Uma das obras afetadas é o prolongamento da Avenida Leste Oeste, em Goiânia. A promessa era que o Estado iria repassar 35 milhões de reais. Dinheiro que nunca caiu no cofre da Prefeitura da capital. O governo do Estado estuda agora uma alternativa. Por determinação do seu governador, Ronaldo Caiado, nós, com o município de Goiânia, que ainda depende de um desmembramento da área que será transferida ao Estado de Goiás, nós celebraremos um outro convênio fora do âmbito desse mal fadado programa Goiás na Frente, a fim de que possa ser levada a efeito à construção da Avenida Leste Oeste. Obrigada.